Um encontro reuniu hoje aqui em Brasília representantes de diversos setores da economia para debater a formação e também a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo Lassalve que tem todas as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Esse encontro termina amanhã aqui em Brasília. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o encontro e as principais discussões é Alain Pombo, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite, diretor. Como que foi a discussão hoje no fórum, o que foi discutido, como que essa questão dos desafios para o jovem entrar no mercado de trabalho no país? Boa noite. O Fórum Nacional de Aprendizagem é importantíssimo para debater as oportunidades de aprendizagem no Brasil. Nós podemos ver as experiências do Brasil, conversar com a sociedade civil, com o terceiro setor, com o governo, para avançar ainda mais nessa importante política de inserção da juventude no mundo do trabalho. E como que é essa questão hoje no país? Existem muitos desafios? O desafio maior é inserir a juventude no mundo do trabalho, né? E esse desafio é inserir de uma maneira digna e decente e que sirva para inserir de fato esse jovem no mundo do trabalho. O Aprendiz, ele inicia na empresa e faz carreira nessa empresa. É um pontapé inicial da inserção desse jovem no mundo do trabalho. O governo está gestando alguma proposta, algum projeto nesse sentido? É, nós temos aí o Pronatec Aprendiz, que vai ser um grande programa de inserção e ampliação das oportunidades de aprendizagem no Brasil. Tem o Aprendiz na escola, tem o Arco do Desporto da Aprendizagem, porque nós precisamos criar oportunidades para a juventude brasileira, que é 25% da nossa população. O ano que vem o Brasil cedia as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Tem alguma ação específica nesse sentido para o jovem aprendiz? Nós desenvolvemos, através de parcerias com o Ministério do Trabalho, o Arco do Desporto, onde nós vamos inserir aprendizes no setor clubístico do Brasil, criando esse Arco do Desporto e abrindo as oportunidades de aprendizes nessa área, como organizador de eventos esportivos, por exemplo, que vai ser fundamental e importante para as Olimpíadas, por exemplo, no Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Voltamos com você no estúdio, Aline. Muito obrigada pelas informações e pela entrevista, Paulo. Obrigado. Obrigado.